E o Ministério da Previdência Social ampliou para seis anos o prazo máximo de pagamento de empréstimo consignado com desconto em folha para os aposentados e pensionistas do INSS. A decisão passou a valer a partir do dia 1º de outubro. O limite atual das prestações mensais para pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito é de 60 meses, 5 anos e com a mudança foi para 72 meses. Veja na matéria. Hoje com as facilidades de pagamentos e financiamentos, as empresas que emprestam dinheiro no mercado estão em alta. Os mais vantajosos são os empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas. Hoje o empréstimo consignado no Brasil é um empréstimo que tem um juro bastante reduzido, um juro mais baixo do que algumas outras modalidades de empréstimos, empréstimos pessoais, são mais caros os juros e a pessoa tem que ter muito cuidado na hora de realizar esse tipo de empréstimo. O importante é que ele perceba a diferença que tem nas taxas de juros, nas condições, nas facilidades, na maneira mais tranquila para se realizar o empréstimo. O Ministério da Previdência decidiu ampliar o prazo máximo de pagamento de empréstimos consignados, com desconto em folha para os aposentados do INSS. O número limite de prestações mensais para o pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito subiu de 60 para 72 meses, equivalente a 6 anos. A partir do dia 1º de outubro agora, o prazo foi alterado, o prazo de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS e para servidores públicos federais também houve alteração de prazo. No caso do consignado do INSS, o prazo anteriormente era apenas de 60 parcelas. Foi alterado então, foi majorado, aumentou para 72 parcelas sem ter aumentado o juro. O juro permaneceu no mesmo patamar. E a pessoa que já fez o empréstimo consignado há alguns meses pode rever o financiamento e estender o mesmo valor sem acréscimos de juros. O empréstimo federal também sofreu mudanças. Agora está mais facilitado também com estendimento para pagamentos e sem alteração no valor. Foi alterado para 96 parcelas o empréstimo federal. Facilita também, possibilita também o funcionário público, o aposentado federal, a levantar um capital maior com a mesma parcela que ele pretendia pagar ou com a mesma margem que ele tinha anteriormente. Ele poderá então levantar um dinheiro, um volume de dinheiro maior pagando a mesma parcela, também sem ter alteração, sem ter aumento dos juros nas taxas de juros. As taxas de juros permaneceram nos mesmos patamares. O que melhorou, o que facilitou foi a quantidade de parcelas, o prazo. O empresário no ramo de empréstimos orienta as pessoas a nunca fazer empréstimos por telefone ou com pessoas que você poderá perder o contato. Como os viajantes, muitos golpes são aplicados desta forma, como também já aconteceu em Pirapora. Então eu sugiro, eu aconselho as pessoas, procura uma loja credenciada, procura a nossa ou uma outra qualquer que a pessoa tiver preferência. Não importa qual. O importante é que você saiba onde você fez o empréstimo, com quem você negociou. Porque fazer empréstimo por telefone, com quem você não sabe realmente. Porque a pessoa pode estar do outro lado da linha, se identificando de maneira errada, de maneira duvidosa. Você não está vendo a imagem por telefone. Então não é interessante. Não faça. É uma comodidade perigosa. Você deve procurar uma loja credenciada, agentes credenciados, e fazer o empréstimo com segurança. É uma comodidade perigosa.